Bem-vindo ao canal Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito? Então inscreva-se, deixe seu like e seja parceiro do canal Radar do Vale TV. Por volta das 10 horas e 40 minutos da manhã desta segunda-feira, 7 de fevereiro, um grave acidente aconteceu na MG 060, em Abaité, Minas Gerais. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 262 da rodovia. No local, ocorreu uma colisão frontal entre um carro forte e um Fiat Uno. A polícia militar rodoviária atendeu a ocorrência. O condutor do carro forte disse aos policiais que seguia de Abaité a Morada Nova de Minas, quando o Fiat Uno, que trafegava no sentido contrário, iniciou uma ultrapassagem, vindo a bater de frente com o carro forte. Com a força do impacto, o condutor do Uno, um homem de 66 anos e duas mulheres, uma de 53 e outra de 42 anos, morreram na hora. As vítimas ficaram presas às ferragens do veículo. No carro forte, os quatro ocupantes não tiveram ferimentos. Entre as vítimas fatais do Uno estavam pai e filha. E, segundo informações, as duas mulheres vítimas fatais eram professoras e moradoras de paineiras. A verão com os quatro ocupantes para a C 달apatão da C lideriva. O que... . Música Radar do Vale. Compromisso com a informação.